O time de Fortaleza chegou hoje em São Paulo para amanhã disputar a vaga da Sul-Americana para ir para as semifinais contra o Corinthians, que perdeu semana passada por 2x0 no Castelão e agora precisa reverter esse resultado. Diferença de três gols se não quiser ir para os pênaltis. Uma grande festa dos torcedores do Leão e a expectativa é grande para amanhã. Uma grande virada aí de chave do Fortaleza, que sonha com o título da Sul-Americana. Já a mídia Rio-São Paulo vê o Corinthians com a mão na vaga. Confira as análises créditos da ESPN Brasil. O aniversário, ponto. Mas ainda não saiu da zona do rebaixamento. Não, os resultados da rodada foram muito ruins para o Corinthians. Agora tem um bolo ali dos 28, tem um bolo dos 28, como diz o Mauro, para ficar entre os quatro serão seis. A minha cabeça ficou com um empate entre Fluminense e Botafogo. O Fabrício falou assim no meu ouvido, não, o Fluminense perdeu. O Fluminense perdeu. Eu simplesmente apaguei o gol no finalzinho, que fez toda a diferença para o líder do campeonato. Isso, exatamente. Então, o Corinthians ainda está em uma zona perigosa. Eu imagino que o time foi tão bem no primeiro jogo que não deve sofrer muitas alterações. O próximo é o clássico, né? Hã? O próximo jogo é o clássico. O brasileiro não é o clássico? É, o próximo. São Paulo, em Brasília. São Paulo, em Brasília. Tem que guardar o Memphis para o clássico. Não tem que usar ele aí. Usar uns 15 minutos, 10 e tal. Para não botar para jogar, achando que ele tem que decidir este jogo com o Fortaleza. Eu acho que ele veio para decidir para o Brasileirão. Esse jogo aí... Não, Jair, não. Se fosse para escolher. Ah, não. Esse jogo aí o Corinthians nem acreditava no que aconteceu em Fortaleza. Podia ter voltado com 4 a 0. Voltou com 2. Foi muito bem, etc. Podia ter resolvido. Ah, o Memphis está aí para ajudar? Ok. Mas ele está começando. Esse negócio foi no tornozelo, mas ainda tem problema muscular. Ele precisa correr mais para ver se vai aguentar. E ele veio para ajudar nos 11 jogos que faltam para o Corinthians. 11 agora. 11 agora para o Campeonato Brasileiro. Então, assim, começa sem ele. Vê como é que está o jogo. Ok. Está 3 a 0 para o Fortaleza. Eu preciso... Pô, não é possível e tal. Está levando aquele susco que como levou contra o Bragantino. Vai lá e usa o que tem. Carrídeo, ele. Mas para começar, eu não faria isso, não. E só um detalhe. No começo, quando a gente estava falando de pressão, que o Tite falou dos outros times, nós comentamos aqui. Todo time tem pressão guardadas as proporções. Porque todo time tem gente apaixonadíssima por ele. Um torcedor do Fortaleza acabou de tatuar Marcelo Paz na testa. Ele pediu um autógrafo do Marcelo Paz, grandiosíssimo CEO. Então, não estou falando de jogador, de Rogério Senna e do Tec, do Marcelo. Ele saiu na saída do jogo com o Bahia, 4 a 1. Ele foi lá, pediu, o Marcelo assinou na testa. Ele foi e tatuou o Marcelo Paz. Então, você vê, é paixão, é qualquer clube, gente. Todo time tem alguém muito apaixonado e que faz lances assim, que poderíamos chamar de inusitados. É corajoso, né? O Marcelo Paz realmente mudou a história do Fortaleza, merece todas as homenagens. Mas essa eu achei ousada. Está tudo aqui, né? Aquela tatuagemzinha aqui assim. Fecha aí, Zinho. É, você tem. Não, aqui eu não tenho. Eu tenho a costela. Não, assim... Fecha aí. É melhor jogar, né? Como diz o Pascual, é melhor jogar. Tem uma vantagem muito boa o Corinthians. Até para poder administrar esse grupo. Tem o Clássico contra o São Paulo. Precisa ter um time inteiro contra o São Paulo. Eu não sei qual o time do São Paulo vai levar. E aí os dois já saberão, Zinho, se estão dentro ou fora das copas. Sim, sim. Ah, sim. O Ramon Dias ganhou opções. Esse jogo contra o Fortaleza, que na minha visão o Fortaleza era muito favorito, eu quebrei a cara. Eu não tenho vergonha de falar isso. Falei isso no programa ontem e vou falar aqui. Né? Que a gente está liderando a audiência aí, como sempre. Então, tipo assim... Sem way, hein? Essa foi sem way. Não, mas é verdade. Então, assim... Eu não colocava o Corinthians como favorito. Era a minha opinião. Fortaleza é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Em casa, o Fortaleza em casa, com todo mundo, eu dava o favoritismo ao Fortaleza. Corinthians, gigantesco. Não se duvida do Corinthians. Consegue uma vantagem enorme. Mas também, não vai pra arena amanhã, achando que assim, está resolvido. Ó, o Vampeta, que jogou no Corinthians, falava assim, ó. Os caras vieram, hein? Estão aí, né? Vai ter jogo. Eles já estão concentrados. A galera do Fortaleza já está aí. E o treinador do Fortaleza, o Voivoda, ele ganhou de 4x1 do Bahia, poupando alguns jogadores. Sim, sim. Então, ganhou de 4x1 passando. Ou seja, ele está acreditando, sim, na classificação, porque senão ele falasse, opa, vou me prender agora no Brasileirão. Olha aí o que a torcida do Fortaleza fez. Isso aí é a saída de um Fortaleza, hein? Fortaleza vem forte. Mas eu estou com o Mauro, hein? O Memphis, de início, eu acho que ainda não é. Ainda não tem, ainda ele não tem. E tem muita gente para usar lá. E não tem suporte. O Carrigio entrou bem. Não, mas tem o Romero, tem o Yuri, tem o Tales, precisa escolher dois. É isso, é o que o Zinho falou, já ganhou muitas opções o Ramon. É, então o próprio Coronado está jogando bem. Exato. Ele entrou bem de jogo e entra bem, e jogou bem contra o Fortaleza. Sim. Né? É terça-feira. E vamos dar moral para o Romero, hein, cara? Tem que dar maior moral para esse Romero, cara. Ele falou isso depois do jogo, né? Estou acostumado já há sete anos. O cara faz gol, o cara está sempre ali. No momento difícil do Corinthians lá atrás, com o Mano Menezes, ele que se salvou. No ano passado, ele salvou o Corinthians. É o estrangeiro com o maior número de gols do Corinthians. É o artilheiro da Arena Corinthians. Tem 15 gols esse ano, apenas dois menos do que o Yuri. E ele falou, ninguém me escala no time titular, nem você, jornalista, nem torcedor, mas eu estou aí ajudando. E aí o torcedor gosta dele. Romero e Marinho. Quem será que vai fazer a diferença amanhã? O Marinho passa por alto e baixo também. Agora está numa fase boa, né? Se depender pelo menos do olhar para o último jogo. O Marinho passa por alto e baixo também. E aí o que vai fazer ela, né? E aí o que vai fazer a diferença amanhã?